Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe mais uma collab muito especial com a Francine's. Mas é o seguinte pessoal, a construção é dela, tá? Ela não tem canal no YouTube, então vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela, que é onde ela vai postar a decoração, tá gente? É um resort de férias maravilhoso que ela fez, está incrível tanto a construção como a decoração. Então, o Instagram dela está aqui na descrição do vídeo, vai lá, segue ela pra vocês verem e acompanharem a decoração, que incrível que ficou! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, tá? Pra você que já é inscrito, não esquece de deixar o like e comenta aqui o que vocês acharam desse resort. Gente, esse resort está lindo e incrível, eu não tinha um na minha nuvem, então também aí já falando pra quem não gosta de construir, tem o botão aqui do lado do meu nome escrito Seja Membro, assina aí o Seja Membro e tem a minha nuvem na hora com todas as minhas construções do canal. Para mais informações, tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como funciona. Alguns itens que eu usei aqui nessa construção são de missões que ainda vão chegar, tá, gente? Porque eu consegui dar uma adiantada aí na minha nuvem, mas não tudo, então também se você quer uma nuvem um pouco mais adiantada, assina o Seja Membro que minha nuvem está adiantada, tá? Pode ser que você ainda não tenha esse item, mas vai chegar, então já deixa a construção pronta e depois vocês pegam os itens só pra terminar de decorar. Vou deixar vocês aí com a construção, bom vídeo pra vocês, volto lá no final pra comentar o resort ao todo como ficou, tá, gente? E aí eu vou falando pra vocês como ela deixou aí separadinho cada cômodo, tá? Lembrando que o Instagram dela está aqui na descrição do vídeo e a decoração está lá no Instagram dela, tá, gente? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto